Aqui na rua Augusto Schmidt, esquina com a rua São Paulo, tem o Demater Veículos, é no bairro Floresta, e aqui tem ofertas incríveis pra você, olha só a primeira! Eu tenho pra você, aqui no Demater Veículos, este Citroën C3 exclusivo, este é 1.6, o ano dele é 2008, é completo, este tem ar, direção, vidros e travas elétricas, tem rodas de liga leve de 20.900 por 18.900, eu disse, apenas 18.900! Agora, olha só este Fox Trend, este é 1.0, 2013 é o ano, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, de 28.900 por 27.900, 27.900! Mano, agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Demater Veículos, loja no bairro Floresta. Agora, pra fechar as ofertas do Demater Veículos, nós preparamos pra você, esta Space Cross 1.6, é uma iMotion 2013, completa, com ar, direção, vidros e travas elétricas, é o carro pra família, de 45.900 por 43.900, eu disse, apenas 43.900! Então, está procurando um carro de procedência, e quer fechar um grande negócio? Vem pra cá, vem pro bairro Floresta, porque aqui tem Demater Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você!